Eu tô mostrando pra vocês aqui como fazer o Standolf, certo? Acho que é assim que fala, Standolf 2, parar de sair sozinho, certo? Aí tá fechando sozinho, tá crashando, ele fica saindo sozinho aí no seu celular. Eu tô mostrando pra vocês aí como resolver esse problema, além de que também vai resolver o problema aí de como fazer ele parar de travar, certo? Como fazer o Standolf, acho que é assim que fala, Standolf 2 parar de travar no seu celular, vai resolver todos os problemas com esse único aplicativo aqui. Certo? Eu vou deixar o link pra vocês baixarem aí na descrição aí do vídeo. O atalho tá pronto, você vai clicar no linkzinho e ser feliz e baixar o aplicativo pra você tá utilizando aí e resolvendo os problemas, certo? Eu vou abrir ele aqui, vai fechar essa parte aqui, o que que você vai fazer aqui agora, beleza? Você vai vir aqui e ativa essa função, se ela tiver desativado, tem Global Settings, vai clicar aqui nessa engrenagemzinha. E aqui você vai ativar essa opção aqui, ó, Network Priority, certo? Tá, tem que ver aqui em cima o preview também. Aqui você vai baixar, certo? Você pode tá utilizando essas opções aqui também, já pra poder tá dando uma diminuída no som aí e tudo mais, mas não tem muita relevância. O que importa mesmo é aqui embaixo, certo? Onde você vai ativar essa opção aqui do Block Notifications, pra bloquear a função de notificações, certo? Enquanto o jogo tiver ativado lá, ele vai bloquear todas as notificações, pra que assim você consiga jogar sem ficar aparecendo aquele monte de notificação, fazendo o seu celular travar, certo? Isso também faz com que o jogo feche sozinho, por causa do sistema Android. Então ativa essa função aqui também, Auto Reject Call, e o Block WhatsApp Calls, que é pra você não receber nenhum tipo de ligação ali no meio da partida. E a função principal é essa daqui de baixo, certo? É a Clear and Boost, você vai tá utilizando essa função aqui, pra que ele possa tá fazendo a limpeza por trás e dando o Boost no jogo, pra que assim sobe memória RAM e o sistema Android não precise fechar o jogo sozinho, por causa do excesso de memória RAM que tá sendo utilizado. Então deixa essa função aqui ativada e já é, tá certo? Fiz tudo isso aqui ó, Preview, Network Priority, Block Notification, Auto Reject Call aqui dessas duas funções e o Clean Boost aqui embaixo, certo? Agora é só você voltar, o estandor vai tá aqui em cima aqui ó, é só você clicar nele, ou então você procurar ele na listinha aqui embaixo e clicar nesse simbolozinho amarelo aqui pra poder dar play, certo? Você não vai abrir ele na tela inicial, você sempre vai abrir esse aplicativo aqui primeiro e clicar nessa bolinhazinha aqui do play, porque o jogo já tá configurado aí, assim que eu mostrei agora, e é só ser feliz, certo? É só você procurar ele aqui embaixo, que ele vai tá aparecendo ó, estandor 2, clica na bolinha, é isso aí, é nóis, até a próxima, falou!